Fala galera, eu tô falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez gameplay aqui de Battlefield 1 no canal. Vamos avançando, mano. Doido aqui, teammate. Doido. Já chega morrendo, já chega morrendo com o bagulho aqui. Vai ser alucinado. Vamos ruxar ali, vamos pegar esses caras. Reviveu, parceiro. Passou direto? Não sei o que você tinha... Que maldade, mano. Rapaziada, deixa o like aí se puder pra fortalecer. Ajuda puro demais aí no canal, tranquilo. Estamos jogando aqui Battlefield 1. Operações de choque. Vamos tentar sair ruxando lá pra frente, mano, pra pegar esses objetivos e ganhar essa partidinha, manos. Ó, nós tem vida pra caramba, time. Nós tem vida pra caramba. Tamo aqui no mapa tomada de Tahuri. O cara, ele me viu, mas não me viu. Primeira partidinha do dia, velho. Meus dedos tão tudo duros. Tu tá doido? Consegui não mirar direito, não. Ah, o bicho tá de 12, velho. O bicho tá de 12. Pô, o Vick 98. De 12, Vick 98. Pô, e tu quebrou toda a minha movimentação, velho. Tu quebrou toda a minha movimentação. Não tem problema, não tem problema. O time tá frenético. Tá insano. Os caras tão longe, né? Era bem aqui que o rapaziada tava, não era? Era bem ali, mano. Aqui não tem espaço. Ó o sniperzão. Bora o sniperzão. Ih, tem um monte de sniperzão ali. Os caras tão... Só no long range. Eu vi um movimento aqui. Olha, ó. É, é, é. Falei pra você que eu vi movimento. Apesar de ter pinado todos os tiros, né? Vamos nascendo aqui de novo. Bora, teammate. Boa. Tá bem posicionado, velho. Tu tá bem posicionado. Eu que não tô. Ai, mano. Tá de sacanagem. Eu tento avançar ainda, né? O bicho tá na Disney. É, velho. Tá difícil de avançar porque... É escuro. Você não enxerga merda nenhuma. Ainda mais que eu tô com uma arma aqui pra fazer o rush. E aí é difícil de avançar assim. Você toma tiro de tudo que é canto. Ô, caralhão. Você tem que ser nos toquinhos. Com essa arma daqui é difícil demais, velho. Você tem uma galera ali. Não matei nenhum. Vamos aqui. Esse daí tem arma melhor que eu. Pera. Deixa eu mandar minhas bombas aqui, ó. Calma, teammate. Não sai roxando doido assim não que tu vai morrer. Olha lá, tá vendo? Tem que ser na estratégia, velho. Ó, espotei um doidinho ali. A estratégia de sair roxando... Pinei tudo. Sair roxando não deu muito certo, não. Aê, caramba. É isso. Tem que fazer o rush. Calcular. Ah, não, 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 não. Olha só, velho. Eu não te enxergo, ó, Smoker. Eu não te enxergo, Smoker. Fui atirar bem no morto, mano. Tanta gente pra me atirar. Eu fui atirar no morto. Aí foi sacanagem minha. Espota aí, pessoal. Espota aí, ó. Acertei um otário. Mandou esse pote pra nó e quer GG. Ah, mandaram... Opa, acertei ainda. Opa, e aí, querido? Bota a máscara. Tá com gás e com fumaça? Tu vai tomando hit do gás e nem percebe, tá ligado? Os caras têm tudo as manhas já. Aqui não pega a bandeira ainda. A gente vai precisar avançar um pouco mais. Vou tirar essa máscara aqui. Um cara aqui, ó. E o front. Nossa, tem mais um. Tem mais um. Eu pinei tudo, mano. Eu pinei tudo. E mais um pouquinho, né? Ah, tem mate. Mas o cara tava com 20 de vida, né, velho? Aí tu sacaneou demais também. Ó, galera, aqui. Tem um aqui, ó. O que que esses caras tão fazendo, boa? Tô tentando avançar ali, mas tava difícil. Bom, se eu pegar esses snipersão no close... É tranquilo, é tranquilo. Ninguém aqui? Não agora. Mano, vou ter que ir na cautela, na tranquilidade. Pegar esse puto. Tem uma galera ali na frente. Mano, eu tô numa parte inimiga aqui doida. Ó a quantidade de gente aqui. Tem que ficar ligeiro. A merda é que tem... Deixa eu mandar o reload, que eu acho que eu vou precisar de bala. Tinha que ter um sniperzão aliado aqui pra mandar o sinalizador, tá ligado? Ia ser insanamente OP. A gente ia conseguir fazer o movimento aqui safe e tranquilo. Tô tentando, tô tentando. Aqui ninguém? Olha, olha, olha. Pera. Nossa, mano. Tomei uma surra, tomei uma surra. Não, não, não. Tomei, não. Tomei, não. Tem um sniperzão lá. Tu viu, né? Ah, ele me viu também. Eu vejo, é. Era outro cara, na real. Mas, ó, vamos pegar o setor, véi. Olha a prenda. Olha a prenda. É time, é team play. É team play. Ih, não vamos pegar. Pô, foi por pouco, né? Eu fiz o avanço, peguei uma skill bonita. Mas ainda assim não deu. Ó, o sinalizador inimigo. Tem que ser nosso, time. Inimigo não adianta. Acertei um otário lá. Pegar essa vida aqui. Opa, rir lá. Acertei mais um otário. Deixa eu mandar mais ali, ó. Um cara avançandinho aqui. Vai de base aí, meu bom. Vai de base, tem cara do outro lado. Nossa, véi. Aí eu acho que foi ping, hein. Aí eu acho que foi ping, hein. Mas tu vai reviver aqui, parceiro? Que a gente tem 17 vidas só. Ah, não deu tempo. Ah, reviver, reviveu, né? Mas o... Não deu tempo de sair fora. Manda ali, manda ali, boa. Ó, time, geral aqui, geral aqui, ó. Olha a quantidade de teammate aqui. A gente precisa ruxar louco ali no objetivo. Matar esse pessoal e ruxar doido lá, boa. Esse daqui pode ficar tranquilo que eu... Que eu pino todos os tiros. Ali tem gente também. Aqui tem uma galera. Tô vendo nada, cara. Tô vendo nada, mano. Eu fiquei com medo dessa bomba de fio aí. Ainda matei mais um, não sei de nada. Vamos, vamos, vamos perder. Não, não perde não, tio. Não perde não. O stone tá ali igual o stone mesmo. É igual uma pedra, mano. Movimento nulo. É isso, ó. Segunda chance. Tô com perda de pacote. Cês tão vendo aí, ó. Perda de pacote. Ping não tá dos melhores, não. Eu não sei se os servidores do Battlefield estão zoados esse tempo. Eu não sei se é a minha internet que tá zoada esse tempo. Alguma coisa de errada tá errada, né? Algo de errada não tá certo. Mas, enfim. A gente continua o avanço. Já dei uma aquecida mínima ali na... Naquela... Naquele round. Vamos tentar de novo. Vamos tentar ruxar maluco. Operações de choque esse daqui, tá, rapaziada? Esse modo aqui. É tipo operações, só que é um pouquinho menor, né? Tem um cara bem aqui, ó. Eu tô sem vida, velho. O bagulho é R lá, que de boa. Mandei as bombas. O cara tá vindo, o cara tá vindo. Ixi, ele não me viu, não? Tá na Disney. Boa, parceiro. Que movimento, velho. Por que eu não consegui ajudar tu ali, não, hein? Me perdoe por isso. Cadê? Cadê a galera, time? Pô, mano. Eu tô me sentindo perdido aqui. Só me sentindo, não. Eu literalmente tô perdidão aqui, né? Tá difícil de achar a galera, mano. Os caras intocados. Mapa noturno. Não tenho visão raio-x, não. Tem um tanque aqui. Pera. Deixa que eu pego esse tanque. Nossa, que gameplay, time. Ah, que sacanagem. Tudo que eu fiz ali foi pelo time. Tudo, absolutamente tudo. Eu queria detonar o tanque ali pra fortalecer o time, mas... Já tinha detonado e aí só foi ladeira abaixo. Deixa eu nascer com o mano aqui, obrigado. Só pra fortalecer, pô. Tudo que eu quero aqui é fortalecer o time, ó. Caraca, quase que eu perco. Meu time tá esquecendo de expotar. Meu time tá esquecendo de marcar. Os snaps do meu time tão esquecendo do sinalizador. É aí que tamo lascado, mano. Corre, corre daqui, corre daqui. Ah, sério, mano. Pelo menos o cara tava ali. Eu achei que eu tinha morrido do lado de fora da base. A minha meta aqui é tentar ajudar o time a avançar pro próximo setor. Se eu conseguir fazer isso, eu tô tranquilo. Mas se a gente não conseguir fazer isso, eu espero levar o máximo de inimigo pra vala, mano. É essa a minha ideia. Eu não vou nem jogar bomba aqui porque eu vou economizar. Porque quando eu for jogar essa bomba aí, vai ser pra pegar pelo menos 1 a 19 kills, mano. 1 a 19 kills eu vou ter que pegar. Peguei esse otário aqui. Mandar o reload, que eu tô pinando tudo os tiros hoje, né. Então é importante a gente ter munição pra quando precisar. Ó, ali. Sumiu? Ah, ele foi pro outro lado. Caraca, gás. Corre! Nossa, eu tô muito morto, mano. Olha, ó. Caramba, agora deu sorte, né, cara. Agora eu fui sortudo demais. Esperar um pouco rilar essa vida aí. Ó o cara ali, time. É, mano, perdão. Eu tô com máscara, eu tô com máscara. Se eu tivesse 100, essa arma é difícil nessa distância aí já. Ela tem uma dispersão bruta do outro lado aqui. Calma. Eu vou subir, eu vou subir. Porque aqui eu tô lascado. Sobe. Não, ali, time. Linda, tem mais um. Tem mais um. Tu é brother? Tu é brother. Tu é gente fina. Momento. É o momento que eu falei pra vocês da granoto. This is the moment. Que granada merda. Que granada merda. Não guardei a granada pra nada. Maravilha. O cara aqui. Peguei. Peguei. Boa, boa demais. Peguei. Peguei. Peguei mais um. Tá valendo, tá valendo, rapaziada. Eu falei pra você. Aqui o bagulho vai ser pegar aqui ou pegar o objetivo. Um dos dois, cara. Ou os dois, se puder, né? Os dois podem ser úteis também. O que que tu tem aqui? Ah, tem uma metralhadora. Era ali que o cara tava, não, né? Assim, ele tava ali, mas eu não sei se ele tava com aquela arma. É, aqui não vai dar pra mim, mano. Tô sem munição. Pegamos o objetivo, falei. Agora me fala. Esse daí não foi team play. Foi team play, mano. Tô sem munição aqui, ficando. Pegou a rapaziada aí, time? Linda jogada. Meu, meu amigo. Meu amigo. Isso daí foi bonito de ver. Eu preciso de munição, ó, time. Ó. Vou te falar pra você, hein? Munição, meu amigo. Muito obrigado, meu brother. É nóis, ó. É isso. Agora tô full bullets. Ready to go. Agora são dois objetivos. Agora. Aquela porta não abre, né? Esse mapa tem... Tem algumas portinhas que não abrem, tá ligado? Nossa, eu pinei. Calma, tem... Ah, ele me mandou vida. Ele me mandou munição. Peguei minha granota de volta. Ah, moleque. Eu falei pra você da granota, né? Não vou botar a cara ali ainda, não. Vou ficar mais tranquilo, ó. Vim com o time pra cá. Vamos, time. Record de kills aqui, hein? Vamos deixando o likezão aí também, pra quem não deixou ainda o like. É importante, é importante. Tava tentando expotar ele. Ele tava no meio da fumaça. Tava tentando expotar antes de atirar. Pra não perder de vista quando eu começar. É a minha estratégia. E aqui como estamos. Peguei o flunk aqui, mas não vejo ninguém. Ah, beleza, beleza, né? Maravilha, tô vivo. Não tenho mais nada pra mandar. Tô vivo, hein, time. Será que ele tá... Que é o que eu tô expotado no mapa? Mano, tô sem vida. Peguei granoto de onde? Não sei, mas peguei. Pega aqui, ó. Oxi, tem cara aqui? Tem cara ali, ó. E aqui, como estamos? Ali, ó. Ali, rapaziada. Ali. Ah, bati o chifre ali. Tirei tudo no pé do cara também, né, véi? Pô, mano, foi triste, foi triste. Tava indo bem ali, mano. Mas eu tava me baseando muito pelo som, ó. Fiquei concentrado. Quando eu fico concentrado, eu fico jogando igual imbecil. E quando eu não tô concentrado, eu pareço que tô concentrado. Olha a snipada aí, ó. Tinha que tá no seat spot desse lazarento, né? É óbvio. Será que meu time passa dessa? Porque, não vou negar, não vou negar. A primeira ali era só um objetivo e já foi difícil pra caramba, mano, pro meu time. Eu entrei em andamento. Meu time já tava com uma dificuldade insana. Logo no primeiro objetivo. Vamos tentar fazer o repeteco aqui, time. Tem que ser a team player, mano. Tô aqui de Hell Radio, insana. Ah, minha delícia demais, véi, de jogar essa Hell Radio. Boa, time. Tive dificuldade de mirar ali, mas deu bom. Brother, aqui é outro nível, mano. O que que tá acontecendo, cara? Por que que o teammate pegou tanto fogo assim, mano? Ah, interessante, né? Vou morrer pro cenário agora. Caraca. Ainda mandei a granada errada. Ia bater no poste o bagulho. Tentei ajeitar. É, eu tô morto, mano. Eu tô morto. Vamos tentar pegar uma kill, pelo menos, véi. Tô very dead. Opa, ali, ó. Nossa senhora, meu querido. Fica no Red Glitch aí. Agora reclama. Reclama dessa kill aí. Fala que tu não merecia ela. Se pergunta como esse cara me matou. Tem gente ali. Eu não tenho mais granada? Linda, time. Linda, pera. Eu preciso saber de onde nós tá... Os caras tão vindo, né? É muito importante isso daí. Sober de onde os caras tão vindo é muito mais tranquilo. Ah, beleza, beleza, véi. Fiquei vivo ali, ó. Tem um tanque ali, cê tá vendo? Ó, o tanqueiro tá ligeiro lá. Ele não vai sair daí. Por que que ele vai sair dali? É, mano, é difícil. O time tá conseguindo pegar. Ah, isso, isso, time. Os caras podem tentar avançar aqui. E aí vai ser o momento. Deixa eu mandar umas bombas nesse tanqueiro safado aí. Pera, time, a gente tomar cuidado que o tanqueiro tá aí. Não dá pra avançar nele. Ah, o ultimate avançou lá. Vamos pegar, vamos pegar. Só que não vai dar. Tem que pegar as duas. Tem que pegar as duas pra dar certo. Pera, parceiro. Ah, eu ia te vingar. Eu ia te vingar. Eu ia te vingar, mas acho que ele nem morreu, né? Pilantragem esse bagulho, hein? Perdemos. Ó, 35 barra 15. Partida frenética, insana ali em alguns momentos. Mas o time inimigo, véi. O time inimigo defendeu demais os objetivos. Mas eu espero que vocês tenham curtido aí a gameplay. Deixa o like e comentário. Até o próximo vídeo tá mais. Fui!